Fala pessoal e hoje eu vou fazer o review do filme Um Espião Animal e antes do vídeo começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscreva nos canais parceiros que eu vou falar todos aqui o canal Top Cine, Cine Gameplay, um colecionador normal, um nerd preguiçoso, Super Gatos King e Davis Donets Dias e apenas um colecionador Oi pessoal, eu quero aparecer no vídeo aqui e eu não apareci no último vídeo porque eu estava descansando, ok? Tá bom, tchau! E aí você me pergunta, ué Antony, você não já fez o review desse filme? Acontece que quando eu fiz o review desse filme eu não tinha assistido esse filme então eu resolvi refazer esse review e comentar um pouquinho mais sobre o filme e pessoal, comentem aí o que vocês acham de eu refazer o review desse filme aqui do meu filme de a vez porque tem muito tempo que eu não faço porque eu lembro que foi em dezembro que eu fiz o review desse filme então foi há muito tempo atrás então vamos começar o review, né? Aqui tem o elenco do filme, né? Esse filme aqui é com o Will Smith e o Tom Holland, né? Dois atores muito bons Aqui tem os personagens do filme e o título, né? Esse filme aqui é da Blue Sky é hippie, Blue Sky, né? Que a Disney fechou e que a Disney tá fazendo coisas muito chatas, né? Primeiro ela acabou com a mídia física, né? Depois ela acabou com a Blue Sky, que foi um estúdio que marcou não só a minha infância mas a minha infância de muita gente também principalmente com aqueles filmes que eram do Gelo e Rio, né? Dois filmes que marcaram a minha infância Aqui tem uma frase pra vender o filme, pode pausar e a sinopse E esse filme aqui também não deu muito dinheiro, uma pena Também ele estreou perto de Star Wars e Sonic, né? Ele estreou entre Star Wars e Sonic, pelo que eu me lembro Aqui tem várias fotos do filme, né? Esses pombos são muito engraçados, muito engraçados E aqui tem várias fotos do filme, né? A arte é português, inglês e espanhol E legendas portuguesas, inglês e espanhol E como sempre, a Disney não tava colocando bônus nos DVDs, né? Porque nos bluês ela colocava, né? Uma pena que ela não vai mais fazer, né? É, aqui tem várias informações, né? Esse filme aqui, como eu falei, não deu dinheiro E pelo mim, tinha que dar dinheiro, né? E aqui tem o disco, né? Aqui Disco bem bonito Eu gostei desse disco É assim, um pouco sobre esse filme Eu gostei desse filme Eu achei que Eu vou dar pra esse filme nota 8 Porque eu não acho que ele é um filme mil maravilhas Mas eu acho que ele é um filme bom Então, eu recomendo se vocês quiserem assistir esse filme E se não me engano, tem no Disney Plus Porque no Disney Plus tem vários filmes assim Da Blue Sky E como eu não tenho, eu não posso dizer pra vocês Mas quem tem, me conforme a esse tempo, por favor Então, pessoal, foi esse o vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra perder o vídeo E tchau Tchau, pessoal E tchau 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 Tchau